Cheguei para pegar o avião, porque eu não conseguia dormir no rio, o avião tinha que se levantar em cima para chegar antes, na noite cheguei lá, o avião não saiu, não saiu do galeão, nossa senhora, cheguei aqui, tenso que a gente fica, eu sou muito tenso no maior horário, mas aconteceu uma coisa muito boa no meio disso tudo, eu fui, logo que eu saí do hospital naquela época, em 2013, eu estava muito mal mesmo, muito magrinho, o Luiz Fernando Carvalho me chamou para fazer um conto do Graciliano Ramos, Alexandre dos Heróis, eu fiquei quase quatro meses preparando para fazer o, estudando mesmo, fazendo aula de canto, ele marcou toda a planta baixa do programa, programa de 70 minutos, quando a gente viaja, depois de, sei lá, cinco meses para o interior, para perto do São Francisco, para a casa, ele falou assim, você entra, as câmeras ligadas, você vai falando o teu texto, aí eu falo, 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 eu estou achando que é quem sai, eu falo, faz com a tua roupa do personagem, a Marcela Cartaz vai chegar, vai te dar uma sopa, e já estava marcado isso antes no Rio, às vezes a gente sabia já, que meu lugar era ali, que ela ia passar por ali, quando acabou, assim, para mim, valeu, então, sabe quantas páginas eu tinha feito? 17 de texto, porque eles estavam preocupados com a minha memória, porque eu tinha, sei lá, oito anestesias, eu sabia o texto, e a Marcela Cartaz era assim, fale mais, Padinha, hum, que ótimo, tatatá, 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 ela, acabou, Padinha, fale mais, Padinha, hum, mais doze páginas, tatatá, 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 a gente gravou em dois dias, é, passou um tempo, foi para o ar, dia 18 de dezembro, críticas ótimas, dezembro mesmo, veio uma carta, até pensei que fosse uma pegadinha, pensei mesmo que fosse uma pegadinha, o seu trabalho está indicado ao AM Internacional, eu peguei, liguei para a Globo, falei assim, veio uma moça aqui, que eu acho, não confiei nela, isso é uma pegadinha, essa moça é uma louca, assim mesmo, eu achei tudo muito pequenininho, eu escrevi assim, neila torraga, tudo meio inseguro, assim, não, é mesmo, eu falei, quando é que vai ser a viagem? Não, a viagem é daqui só em 2014, eu fui, para a festa, foi ótimo, bem, ou o ator alemão, maravilhoso, é, nossa, ódio que eu fiquei devido.